Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera Dependendo do horário que você for assistir esse vídeo E hoje eu estou aqui galera, diretamente do Parque do Povo Onde vai acontecer o maior São João do Mundo, no mês de junho Aqui compartilhando com vocês a mega estrutura que já está sendo montada É isso galera, ali fica a pirâmide, essa parte da zona, a pirâmide do Parque do Povo Eu vou dar uma girada aqui, compartilhar com vocês como é que está ficando aí a montagem Equipe já trabalhando, aí essa hora já estão ali no almoço descansando Mas ainda está todo vapor aí galera, é isso Então, compartilhando aí mais um vídeo Seja todos bem-vindo Para quem não me conhece, meu nome é Inaldo Santos Se gostar desse conteúdo galera, assista, deixa o like, compartilha o vídeo Para que eu possa ir mais longe, no sentido de Produzir mais conteúdo com mais qualidade É isso, eu vou seguindo aqui em frente Mostrando aí mais um vídeo Compartilhando aí a montagem do maior São João do Mundo Que você, daqui a 60 dias, já está se preparando para vir à nossa Campina Grande E vai ter tudo de bom aqui Bom e bonito, como eu sempre falo nos vídeos galera, é isso Então, essa é uma mega estrutura aí, ó Apenas começando aí, não fica só assim não galera Só um início só Então, mais um vídeo com vocês E seja todos bem-vindos, né Seja bem-vindo a Campina Grande Seja bem-vindo ao meu canal O canal Inaldo Santos, Campina Grande Está sempre de braços abertos para receber A todos vocês, é isso Você que foi inscrito Como eu já falei Não esqueça de deixar aquele like Deixe seu comentário Que é o Que você acha do vídeo É isso galera Então, uma maravilha Então, eu peço aí que você Que não for inscrito Já nos assiste aí Analise aquele vídeo Meu projeto mostrando Campina Grande Paraíba Você vai se inscrever no canal E no futuro Quando esse canal monetizar Nós vamos estar Em qualquer lugar da cidade aí Caminhando lado a lado galera Você vai conhecer a cidade E você que já conhece também Você estando inscrito no canal Esse canal estando monetizado Com certeza Vou ter condições melhor E vou dar esse suporte Obviamente Para cada um inscrito Esse canal ele surgiu Não é pensando em si próprio Esse canal Surgiu para Pensando em mim E você que é inscrito galera Esse é o único que faz a diferença Então, eu conto com todos vocês Uma maravilha Pois aqui ó Caminhando aqui Chegando mais Na frente aqui Perto da pirâmide E já Está bem Iniciado já As obras galera Semana aumenta aí O povo já trabalhando Com certeza Com certeza Esse ano Vai ser uma Festa Naquela Que todos esperam Pois é isso Vai bombar Essa festa aqui Pode ter certeza Então E você que E essa Antes de esquecer galera Essa pista aqui Você que vem De ônibus Interestadual Você vai descer Na Rodoviária Egemir de Figueiredo Aí se você Vim de Uber Pegar Uber Ou mototáxi lá Não precisa sair Fora da rodoviária Eles vão deixar você Nas mediações aqui Porque Essa Pista aqui Quando eles acabaram De fazer essa montagem Que Obviamente Vão botar os tapumes aqui Vão ter as portarias Então Isso aqui vai ser isolado Então Taxista Uber Mototáxi Vai ficar Na parte Nessa rua Paralela Como ter esse veículo Aqui parado Entendeu Talvez essa Até seja Também Isolada Essa rua aqui Então você Fique sabendo aí Quando chegar na Você que vem de Interestadual Chega na Gemir Figueiredo Você vai pegar um Uber Um táxi Um mototáxi Mas ele sabe Totalmente preparado Aqui na cidade Para receber vocês Que vem o maior São João do mundo E você que vem com seu veículo Também vai ter estacionamento Aqui na localização Com certeza Para Receber Vocês É isso Então Eu vou dar uma pausa Aqui E vou Nesse mesmo vídeo Dar continuidade Compartilhando com vocês Essa As belezas que tem Na nossa cidade Vou seguir em frente Galera Até Mais Próximo aí Eu vou passar na integração Ali E compartilhando com vocês Galeria dando continuidade Aqui Saindo aqui Do Parque do povo Ou Seguindo em frente Aqui nessa Avenida E você que vem Da Rodoviária velha De Circular Você vai Rodoviária velha não Perdão Da Gemir Figueiredo Da Rodoviária Você vai Vim aqui direto Para Integração Aí você vai vir Desse calçadão Ao contrário Descer do ônibus Na integração E vai vir ao contrário Aqui Vai chegar no parque Do povo Maravilha Então aqui Essa aqui é a integração Aqui ao lado À esquerda Você vai saindo Dos portões Que tem aqui E vai seguir Direto até O parque do povo É isso Então aqui Passei aqui Pela Floriano Peixoto Aqui Pusei a Floriano Peixoto Estou indo aqui Quem vem da Floriano Peixoto Segue aqui também Provavelmente é a continuidade Da Floriano Peixoto Aí Isso é uma integração E aqui eu vou No sentido aqui Bela Vista Compartilhando com vocês É isso Então aqui Você que está no viaduto Se quiser ir até Na Praça São José Pega aqui também Chega desse semáforo Aqui Você pega à esquerda Pega à esquerda Vai sair Na Praça São José Chama Praça do Trabalho É isso galera Vamos seguir Em frente aqui Pra você que gostar desse vídeo Dando uma força aí Deixando seu like Deixando comentários Aqui eu vou compartilhando As belezas que tem Na nossa cidade Uma rua Uma cidade totalmente Sinalizada Você Facilmente Você Circular na cidade Sem Sem problemas nenhum Galera É isso Então essa aqui É a subida Da Bela Vista Galera E é isso Vou compartilhando De acordo com o meu alcance Compartilhando com vocês Galera Pode ver aí Totalmente Cuidado As ruas O pavimento Cortada Agora há pouco Dando uma pausa Aqui galera Quando continue Daqui Resolvi Dar uma pausa Aí galera E dali Ser Precário Para passar Balança Muita câmara Então é isso Então Mais um vídeo aí Dar na cidade Também Tem que se preocupar Também Porque tem pessoas Aí Trânsito Na galera Em todo canto Meio despicente Estava vendo aí O rapaz não sabia Para onde Ia com o veículo Mas eu ando Também tranquilo Tranquilo Com uma grande Responsabilidade Galera É isso Ficar atento Em mim E nos outros Dirigir por mim E pelos outros Mas é isso Essa aqui galera É a Bela Vista Aqui ao lado Bem ao lado Aqui à direita Fica a Feira da Prata Quando todos os domingos Acontece a Feira Embaixo lá Acho que dá para ver Açude de Bodau Cungó Essa linda vista Aqui Açude de Bodau Cungó O conjunto Dona Lundin Lindum Lá do outro lado É isso E aqui você vem direto Como eu vim Na integração Parque do Povo Você vai sair Aqui no Açude de Bodau Cungó Universidade Primeiro Universidade Açude de Bodau Cungó Como eu estou indo Nesse sentido É isso Uma maravilha E aqui Da Bela Vista Aqui para o Bairro Bem conectado Dali de cima Não dava para Mostrar Mas dá para a gente ver Visivelmente Mais uma pausa Então dando continuidade Aí galera Grande movimento Hoje é sábado Todo mundo viajou Tá tranquilo Tranquilo mesmo Maravilha Então galera É assim Assim ó Aqui eu vou sair Da universidade aqui Peço desculpa aí Pelo balançar da câmera Pronto aqui galera Aqui já Esse paito aqui ó Aqui na frente Aqui é a universidade É o paito Do campus Da universidade Aqui é a direita galera É a universidade Infelizmente Balançando Um pouco aqui Os buracos Aqui ó Essa é a parte Que eu fiz aquele vídeo Mas não deu para mostrar Galera Olha isso Finalizando o vídeo Por aqui ó Finalizando o vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL